Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e esse é um momento histórico para o Bitcoin e o mercado das criptomoedas como um todo. Preste muita atenção porque agora parece que todos os governos aí pelo mundo, pelo menos a maior parte deles ou no mínimo os mais relevantes, começam a adotar as criptomoedas como algo oficial e isso pode impulsionar o mercado de uma maneira nunca vista antes na história. Bom, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link aí para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos lá meus amigos, a gente sabe que a regulamentação no mundo é algo que não é necessário para o Bitcoin diretamente. Então você que quer usar Bitcoin, você que quer usar criptomoedas, você não precisa que o Estado venha e fale assim, não, você pode usar. Ah, você não pode. Você simplesmente utiliza algo que é um sistema independente. Mas o que pode acontecer é o Estado atrasar o avanço das criptomoedas. Isso é algo bem plausível, inclusive, de acontecer. É algo muito possível. Tanto é que em alguns países você chegou a ver algo muito próximo de uma proibição. É uma burocratização tão grande, é um conjunto de regras tão ocultistas, que parece até que está proibido. Mas na maior parte dos países do mundo não está. Tanto é que o pessoal até fala da China, né? Como o Marzo, ah, tá vendo? Bitcoin é proibido na China. Aí é que está. A China está cobrando imposto de um monte de empresa que está sediada lá e trabalha com Bitcoin e criptomoedas. Mas proibido é uma palavra um tanto forte, mas oficialmente não está 100% liberado. Mas a partir do momento que você cobre imposto de algo, você já legaliza aquilo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês não é China agora, tá? A gente está vendo aí o governo norte-americano. Essa não é ainda novidade, mas ó, presta atenção. Então, o governo norte-americano está processando Binance, Paxos, Coinbase, Ripple e a lista é gigantesca. Na verdade, a SEC, né? Que é a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americanos. Daí você fala assim, ah, tá vendo? Isso daí é muito ruim para o Bitcoin, para as criptomoedas e tudo mais. Então, aí é que está. Se você está processando, falando que essas empresas estão oferecendo valores mobiliários, né? E quando elas oferecem ativos que elas mesmas produzem, aí você entra em um ponto muito, mas muito interessante. Isso por quê? Você não está proibindo a comercialização de Bitcoin. Você não está proibindo a comercialização de criptomoedas. Você não está impedindo a descentralização. Eles estão, de fato, tentando cortar o mal pela raiz daquilo que tem a centralização. Não que eles realmente gostem do Bitcoin. Não que eles gostem das criptomoedas. Só que eles não conseguem atacar direto o Bitcoin. Então, eles têm que atacar tudo aquilo que assemelha-se ao Bitcoin. Tem muita gente que pensa que stablecoins, o dólar digitalizado, faz parte do nicho. É como se fosse uma criptomoeda e a gente sabe que não é. Tem muita gente que acha que o XRP é uma criptomoeda, mas a gente sabe que não é. É um ativo emitido por uma empresa. A empresa pode emitir mais quando ela quiser. Ela pode modificar parâmetros na hora que ela quer. Então, isso daí não é descentralização, é centralização. Então, todas essas formas intermediárias, chamemos assim, de criptomoedas, estão sendo boicotadas pelo governo. E isso fortalece o Estado, ao mesmo tempo que fortalece a verdadeira descentralização. Então, no fim das contas, já ouviu a frase, existem males que vêm para o bem? Pois bem, isso daí é o que está acontecendo. Mas agora é que começa a parte boa desse vídeo. Eu separei aqui quatro matérias, só para a gente... Não vou nem me aprofundar nelas, mas só para você ver como que a coisa está ficando. Ucrânia planeja adotar novos regulamentos de criptomoedas da União Europeia. Na verdade, o ideal era ter começado por essa notícia aqui, desculpa. Parlamento Europeu aprova MICA, lei focada na regulamentação do mercado das criptomoedas. Lembra que eu disse que, no começo desse vídeo, que a gente não precisa da autorização do Estado para o negócio funcionar? Realmente, a gente não precisa. Mas, tendo a regulamentação estatal, é algo que vai projetar de forma mais rápido o Bitcoin e as criptomoedas para a aceitação, para a usabilidade. Isso porque você que, de repente, já está inserido no nicho, você que utiliza criptomoedas, você que chegou até em um nível de, por exemplo, já trabalhar com pagamento em cripto, você faz um trampo para alguém e recebe pagamento em cripto. Você, especificamente, talvez esteja, às vezes, até um pouco descolado da realidade, porque você fala assim, não, é tão simples, é tão fácil, né? Olha aqui como que é essa tecnologia, é muito simples de entender e tudo mais. Só que isso daí é um nicho. Infelizmente, é um nicho. A maior parte das pessoas recusa tudo aquilo que ela tem que estudar por mais de cinco minutos. E eu vou te dizer, se a pessoa assistir um vídeo básico sobre Bitcoin e criptomoedas de cinco minutinhos, ela não entende o negócio. Só que as pessoas não querem nem fazer isso. A maior parte das pessoas só querem engordar, envelhecer, ganhar dinheiro, comprar uma casa, deixar de aluguel e passar a vida inteira trabalhando sem aproveitar nada. É esse o sonho, né? E ainda quando você pega um sonho mais brasileiro, a pessoa quer se aposentar, ficar lá no Estado, né? Então, no fim das contas, o brasileiro médio e o cidadão mundial médio, ele não é uma pessoa que tem o mínimo de esforço para buscar o conhecimento, para buscar o entendimento a respeito da situação. Então, ele não entende a respeito de criptomoedas. Ele gosta que exista o Estado. Ele quer que o Estado, que o governo exista e diga para ele, ó, isso aqui você pode mexer, isso aqui você não pode. Então, nós não precisamos dessa autoridade na nossa vida. Você que já trabalha com criptomoedas, você já recusou a autoridade estatal em cima da sua vida. A legalidade que ele tinha em cima de você, pelo menos dentro do seu intelecto, já não existe, já foi recusado. Agora, a maior parte da população mundial, não. Eles, de fato, obedecem o governo, obedecem o Estado e até lutam para que ele se mantenha existindo. E daí, com isso, a gente vê que o Estado regulamentando algo, mesmo colocando um monte de empecilho, mas ainda falando que aquilo lá é lícito, já é algo que vai fazer com que essas pessoas, de fato, aceitem a ideia do Bitcoin e das criptomoedas como um todo. E daí, quando a gente fala de União Europeia, gente, é um grupo muito grande de países. Deixa eu ver aqui. Acabei de pesquisar aqui, quantos países tem na União Europeia? Atualmente, 27 países. Então, embora você falasse, ah não, mas foi só a regulamentação na União Europeia. Não, peraí, peraí, calma. Vamos com muita calma. Foram 27 países, numa paulada só, aderindo às novas regras em relação ao Bitcoin e criptomoedas. São umas regras, às vezes, um tanto absurdas, são umas regras meio burocráticas, mas, ao mesmo tempo, são regras que não impedem diretamente o uso das criptomoedas. Agora, a gente vai para a notícia que eu tinha que ter ido, né? Que eu não poderia ter começado por ela, que é da Ucrânia. A Ucrânia planeja adotar os novos regulamentos de criptomoedas da União Europeia. Então, assim, na verdade, a Ucrânia, quando a Rússia começou a atacar, ela não queria receber doação em Bitcoin e criptomoedas. Eu até fiz um vídeo falando, nossa, isso é um absurdo, né? Tudo isso é para provar que você é a boazuda, né? Ou o presidente lá, tudo isso é para provar que você é o bonzão. Que você não mexe com esse negocinho de criptomoedas, né? E daí, depois de uma insistência aí da galera e de todo mundo falar o quão absurdo isso era, eles passaram a aceitar. E agora estão até aderindo à regulamentação. Se você observa também aqui Hong Kong, e preste atenção, porque Hong Kong não é China, tá? Hong Kong é uma coisa diferente de China. Por quê? Tem muita gente que vai para Hong Kong e fala, ah, visitei a China. Eu recomendo que você assista o vídeo do Roberto Pantoja, chamado China, Terra de Satanás. Por quê? De fato, se você vai só para Hong Kong, que não é gerido diretamente pela China, você vê um país, um negócio totalmente diferente. Agora, quando você atravessa a fronteira de Hong Kong para as outras regiões, aí que você vê a pobreza, aí que você vê a escassez, aí que você vê um grande número de problemas, tá? Mas então, Hong Kong, que não é diretamente China, embora seja habitada por chineses, ela já está aí voltando a ser um hub internacional de criptomoedas. O Tribunal de Hong Kong decide que criptomoedas são propriedades. Então, enfim, alguma coisa pode ser negativa para as criptomoedas, positiva, mas, no geral, a existência da regulamentação já é algo que vai impulsionar, não você, né? Porque você, se está assistindo esse vídeo aqui, é bem provável que você já entendeu o básico a respeito de criptos, descentralização e tudo mais. Você não está mais com aquela mentalidade governamental. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabendo isso daqui, sabe que a gente percebe que talvez o avanço que a gente teria em 10 anos, a gente vai ter em 2. Porque a galera do povão está começando a ver cripto. E, por fim, a gente tem até as tupiniquins também, né? Governo Lula faz sinalização positiva ao mercado cripto e inclui real digital em pacote para destravar economia. Claro, o que está sendo feito aqui no Brasil não vai dar ajuda nenhuma para as criptomoedas, não vai ter uma relevância muito grande, mas, ao mesmo tempo, é um ponto positivo. É um ponto positivo, tá? Então, a gente não precisa de regulamentação, mas a presença da regulamentação, que é algo que eu detesto, algo que eu não concordo, algo que eu não quero, é algo que vai, até certo ponto, favorecer a adesão do Bitcoin e das criptomoedas. Então, por isso, estamos em um momento histórico, em um momento nunca visto antes. Sinceramente, eu não acreditava que, antes de 2030, a gente veria tanta regulamentação assim, já rodando em torno do Bitcoin e das criptomoedas. Eu não achei que eu ia ver isso tão cedo. Eu não imaginava realmente. Quando eu comecei a investir em Bitcoin, que foi lá em 2015, mais ou menos, eu achei que o negócio ia ser assim, sabe? Eu vou comprar hoje para ganhar dinheiro com isso, daqui a 10 anos, talvez. E não, a gente já está vendo várias oportunidades, já está vendo a adesão do Bitcoin no Brasil e no mundo, e a coisa tende só a crescer. Então, dependendo de como vir a próxima crise, dependendo da aparência que ela tiver, do meio com o qual ela agir, a gente vai ver ainda um aumento maior do Bitcoin e das criptos. O que você acha a respeito de tudo isso? Coloque aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até mais. Bom dia! E aí